Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal O Fusarca Tricolor Uma vitória Chegando bem contente, bem alegre, porque enfim Marcaram um pênalti a favor do São Paulo Também que não deram um no primeiro tempo e deram outro no segundo Se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos Hoje, um pouco descabelado Hoje, o São Paulo fez uma boa partida Não vou dizer que foi a melhor partida que o São Paulo fez na mão do Diniz Mas fez uma boa partida E conseguiu um bom resultado, um baita resultado 4x0 Para mim, melhor do que o resultado final do jogo Foi a questão do Daniel Alves continuar marcando O artilheiro de São Paulo No ano E os dois gols do Alexandre Pato Isso para trazer confiança para o jogador Porque o jogador também precisa de confiança Acima de tudo O São Paulo Dominou as ações logo no princípio do jogo O primeiro gol do São Paulo saiu aos 4 minutos Com o Daniel Alves pegando de primeira Lembrando o tempo que ele fazia no Barcelona Logo depois ele tentou uma outra Que o goleiro fez uma boa defesa O goleiro do Oeste fez uma boa defesa O São Paulo depois relaxou Não sei se recuou Ou se tentou fazer algum outro jogo Mas o São Paulo acabou relaxando E o Oeste tomou as ações do jogo Coisa que não é muito aceitável O Oeste tomar as ações do jogo Um jogo onde aparentemente O São Paulo jogava Aparentemente era um jogo tranquilo O São Paulo jogou com Se não o Um dos piores times da competição O placar Foi justo Foi merecido Mas No começo do Depois do primeiro gol O São Paulo deu uma relaxada O Volpe fez uma boa defesa A trave nos salvou Porque o Oeste poderia ter empatado Com o atacante deles o Bruno Mas No frigir os ovos O São Paulo venceu Isso é o que importa O São Paulo vence O funk vence É Que toca funk aqui na cidade Carnaval Mas o funk rola É E o carro passa milhão aqui Com o som torando E você fica com o nosso É Com a nossa trilha sonora Voltando aqui O O São Paulo teve É Boa posse De bola De novo 65% Mandou nas ações do jogo Depois daquele Depois do primeiro tempo Segundo tempo O São Paulo O Oeste voltou muito pilhado Teve logo no começo Dos primeiros 10 minutos Teve dois cartões amarelos Um passível de cartão vermelho Dependendo do rigor do árbitro Foi uma pegada no Anthony É O Juanfran O Juanfran caiu na graça Da torcida Se alguém ainda tinha alguma birra Do Juanfran Hoje Ele foi pra cima do cara do Oeste Pra se defender E pra danfeder o Anthony Também É Porque Ele tocou a bola Ele tomou uma pancada É Mas enfim O time do São Paulo Foi bem Com exceção De Eu achei o Vitor Bueno Abaixo do que poderia render Pra mim tinha que ter saído No intervalo O Diniz demorou Pra colocar o O Pablo Agora A gente precisa agora Recuperar o Pablo É Mas pra dizer que o Pato Tá recuperado Ele precisa marcar No próximo jogo Contra a Ponte Preta O São Paulo precisa marcar O Pablo precisa marcar O Pablo precisa fazer Uma boa partida O Pato hoje Foi Foi bem Deu Mostrou A qualidade que ele tem E essa É a parte mais importante Como eu disse Além do resultado Que foi muito bom Fazia tempo que o São Paulo Não goleava O placar em si O placar em si Foi muito bom Pra encher o olho Mas o que realmente Fica Pro Torcedor de São Paulo É que A princípio Recuperamos o Pato Que vai ser um jogador Extremamente importante A partir do dia 5 de março Que é onde começa A Libertadores O São Paulo vai Enfrentar o Binacional É Então O São Paulo Conseguiu um bom resultado Conseguiu recuperar O Alexandre Pato Que é O mais importante É Ficamos por aqui Uma análise Rápida Sucinta O São Paulo Agora Tem Alguns dias Pra Descanso Enfrenta a Ponte Preta No próximo final de semana Se não me engano Ou não Não vi Mas deve ser É E nós voltamos No meio da semana Com mais algumas informações De São Paulo É Lembrando que De novo Começou a se especular Alguns nomes Alguma coisa Esquece tá gente Não Não vai Não vai Contratar Tá A esperança Do torcedor São Paulino De alguns membros É Da comissão técnica Do São Paulo É que o Destaque da Copinha O Galeano É Seja Seja integrado Ao time profissional Mais a frente Pra Suprir Entre aspas O Anthony É A gente não sabe Como ele vai ser Mas Essa É o desejo Da torcida Esse é o desejo De alguns membros Da comissão técnica De que A gente crie em casa Um jogador que Supra Um outro jogador Que nós criamos em casa Beleza Não se esqueça Se inscreva no nosso canal Compartilha nossos vídeos É Deixa o like Mostre pros seus amigos Do Whatsapp É Que é Aqui a gente Tenta fazer A coisa mais Descontraída A coisa mais rápida Pra não ficar aqueles Aqueles vídeos muito compridos Mas Trazendo sempre a nossa Opinião E as nossas Mostra Ou quer dizer Final de semana Cidade pequena Nego gosta de aparecer Enfim Beleza Até O próximo Programa Que eu acho que vem Depois do carnaval Valeu galera Até mais nação